Olá meus amores e aí tudo bem com vocês gente hoje o vídeo de hoje eu vou falar ainda né gente sobre aquele meu jejum de 142 horas tá foi bem longo né e eu vou falar a respeito de da minha menstruação é que muita gente ficou perguntando porque eu tinha parado aquele meu jejum e tudo que tava com seis dias já né 142 horas mas acabou que eu fiquei menstruada né gente não consegui fazer mais o jejum naquele dia bom gente eu não é como é que se diz eu não indico ninguém fazer o jejum menstruada assim gente a pessoa fazer o jejum com vários dias né por acaso você tem assim você vai fazer o jejum de quatro dias cinco dias seis dias aí né eu não indico gente porque porque quando você está menstruada você perde muito sangue muito sangue seu corpo fica muito debilitado eu já fiz o vídeo aí falando também sobre a gente acordar de manhã e a gente acordar muito fraca né então quando a gente está menstruado a gente acorda mais fraca ainda né somente para quem sente dor de cólica para quem menstrua muito perde muito sangue fica muito pálida né e fica muito 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 sem líquido também no seu corpo né então eu é uma dica aí pra vocês eu de jeito nenhum eu falo pra ninguém fazer o jejum de vários dias menstruado não é bom porque mulher fica muito estressada né a mulher fica muito cansada a mulher fica com a vontade tem mulher que tem vontade de comer doce tem mulher que tem desejos de comer alguma coisa então acaba ficando muito estressada por isso né então e perde muito líquido perde muito sangue eu não indico gente não faça isso tá naquele dia eu ia continuar mas acabou que eu acabei ficando menstruada minha menstruação estava muito forte gente cada do jejum né de vários dias então veio muito forte aqueles bolão mesmo entendeu e eu fiquei assim poxa fiquei fraca não conseguia nem levantar quando eu levantava me dava aquela tontura sabe aquela tontura assim que eu ficava procurando assim os lugares assim para me apoiar de tão fraca que eu tava né e resolvi parar o jejum naquele dia por causa disso então tá aí pra vocês mais um relato sobre o meu genju de 142 horas ainda né que eu falei pra vocês que eu ia fazer vários relatos aí falando que foi que eu senti sobre aquele jejum 142 horas né e tá aí é eu não indico de jeito nenhum você que tá no jejum tá de vários dias misturou para para o jejum tá certo misturou para o jejum pelo amor de deus porque senão você vai ficar muito estressada vai acabar é quebrando jejum comendo besteira e não faça isso de jeito nenhum então pare aí não continue tá bom eu dou essa dica pra você né porque foi o que eu senti no meu no meu jejum eu senti esse negócio aí foi muito ruim eu botei muito sangue perdi muito sangue então gente não indico fazer o jejum que você misturada jejum de vários dias tá gente né o jejum de horas não jejum de horas pode fazer à vontade tá bom é o de vários dias que eu tô falando para vocês tá bom meus amores eu queria que vocês se inscrevesse no canal quem não é inscrito quem tá começando agora me seguir aí no na minhas redes sociais no meu Instagram meu Instagram é arroba evanildelimanloura tá é eu tenho um fanpage também evanildelimanloura facebook também tá certo então gente é tudo com evanild tá Francisca e tudo pode ir lá que você vai achar rapidinho eu lá nas redes sociais tá bom aqui no meu canal você me dá meu joinha aí pra me ajudar aí tá bom e se inscreve se tiver alguma amiga que não esteja inscrito compartilha lá com ela e pede para ela se inscrever no canal tá agradeço muito a todos vocês muito 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 primeiro lugar Deus depois vocês tá por estar sempre comigo aqui por estar me dando essa força aí tá no meu canal aí tá meus amores beijo para vocês fiquem com Deus meus amores tá beijos tchau